e começando mais um vídeo com as criptomoedas e galera bem legal eu sou o Tacho está começando mais um vídeo aqui para vocês antes de mais nada já cutucai já me trocai já subiu o dedo nesse like compartilha se inscreva tem você vem comigo vem com o Tacho galera e olha só vou estar trazendo mais um vídeo é sensacional para vocês mas antes de mais nada também participar dos nossos grupos do WhatsApp do Telegram links na descrição e bora para o vídeo galera então galera vou estar trazendo aqui para vocês mais um vídeo e esse vou estar apresentando aí o projeto da Gogo que galera galera essa criptomoeda que é sensacional além do mais a gente vai estar ganhando Cakes galera isso mesmo só por a gente tá mantendo as nossas Google Cakes na carteira a cada 60 minutos nós vamos ganhar automaticamente Cakes já direto na carteira isso é incrível então eu vou mostrar tudo aqui o projeto a vocês ainda nesse vídeo vou mostrar como compra tudo isso o passo a passo aqui para vocês galera galera então olha só aqui é o site oficial da Gogo cake ó criptomoedas que gera cake Gogo cake é um token voltado para a comunidade de fãs DBZ Dragon Ball Z né juntos formaremos a maior Genk Dama em cake olha isso aí vou já falar aqui um pouco do art paper para vocês ó tem aqui recursos de token ó distribuição justa muitos tokens cakes gerados para investidores lançamento justo 100% do Gogo do Gogo cake está em circulação 100% descentralizado o token liderado pela comunidade e administrado por voluntários Então galera vamos aproveitar que esse projeto está no início está no começo e aí vai dar bom então vamos aqui mostrar mais a vocês da análise que eu fiz aqui para vocês então aqui tem um roadmap ó primeiro passo aí segundo trimestre 2021 foi o treinamento de equipe desenvolvedor elaboração de projetos criação de comunidade segundo passa em terceiro trimestre 2021 criação de contrato liberação de toque auditorias de código terceiro passo é o quarto trimestre aí a listagem com já com market cap criação de aplicativo e quarto passo que é o primeiro trimestre 2022 novas parcerias eventos fornecimento através de queimaduras aqui galera tem os tokenomics só fornecem um trilhão de moedas produtos terá desconto de 2,5 por cento aí na compra de volta marketing será enviado 10 por cento e para segurar aí será enviado 10 por cento então aqui eu vou mostrar um pouco a vocês ó o out paper vocês podem apertar aqui ó tem em inglês e tem em português ó aí vocês vão aqui já direto olha só aí ó sobre o primeiro projeto é uma criptomoeda destinada ao povo de anime e obviamente aos fãs de Dragon Ball Z e Google Cake recompensa seus detentores por meio de cake e nosso objetivo simbólico é criarmos juntos a maior jank damas cake do mundo o objetivo genuíno é aproximar um público distinto do mercado financeiro e alocá-los de forma lúdica e posteriormente auxiliados nas parcerias com aplicação de curso de desenhos e dublagem então aí a gente já vê que é um projeto bastante interessante certo além de que envolva o Dragon Ball Z para quem é fã aí eu sou muito fã mesmo aí é mostra essa recompensa aí que a gente ganha a cada 60 minutos no automático já na sua carteira você não precisa fazer nada só tem as moedas na carteira eu vou mostrar aqui a vocês ó como é que vai funcionar aí só redistribuição em cake 10 porcento de cada compra venda é tomada e redistribuída para todos os titulares então segura igual o que tokens e ganhe cake então o mínimo você tem que ter aí 2 milhões de tokens né eu vou já mostrar como é que compra isso passo a passo para vocês E aí esses dois milhões de tokens sua carteirinha show de bola tá ótimo porque a cada 60 minutos vai gerar vai cair aí ó cakes para você aí 10 porcento aí de cada compra e venda que é tomada aí é aqui na Google cake então que é que pago a cada 60 minutos pela primeira vez você não precisa reivindicar seus ganhos em que ele é enviado automaticamente para sua carteira a cada 60 minutos então olha só que tem uma nota em períodos de menor volume isso pode demorar mais mas você sempre obtém seu que então olha só esse que topo então você não precisa se preocupar em tá clamando em volta em determinada para cada hora não é automático tem aí um porcento da piscina de liquidez automático um porcento de cada transação é transformado em liquidez para panqueque swap é automático ajuda a criar aí um piso de preços o plano de marketing 10 porcento de cada transação é alocado para o marketing que tem como estado para que tem tempo real para evitar dumps assim podemos alimentar o projeto e recompensar nossa sua comunidade ativa aqui tem como comprar é que eu vou já mostrar aqui a vocês né primeiro para vocês vão ter que ter aí ou a meta mais com a trânsito alto e ter a rede BSC adicionada certo vou deixar na descrição a vocês para quem não tem como é que faz esse processo é aí depois precisa ter o BNB para quem tá trocando na Panqueque Swap terceiro passo é entrar aqui eu na Panqueque Swap tem aqui o contrato que eu vou deixar para vocês aí certo e aí a gente pode fazer o seguinte ó eu apertando aqui em compra agora ele já abre direto aqui na Panqueque Swap ó ó ele já abre direto aqui e aqui o B6 que eu já vou deixar aí para vocês pegarem o contrato da danada ó copia vem aqui ó e lembrando galera isso não é uma recomendação de investimento aí eu estou trazendo apenas essa análise mostrando esse projeto para vocês aí que achei muito interessante bastante aí agradável e bem interessante mesmo e aí vocês aí tomem as suas decisões Ok galera mas aqui não é uma recomendação meu Deus então vamos apertar aqui ó aqui ó em exchange né que já está aqui e aqui no nomezinho você iria colocar o contrato ou cola o contrato da Goku que aí ele já encontrava aceito termos em né importe e adiciona pronto ela já vai estar aqui adicionado eu já tenho alguns tokens aqui da danada e vou comprar mais aqui para mostrar a vocês então aí o que acontece aqui é eles nos informa que tem aqui o sleep page né que eu vou colocar a quantidade qualquer de BNB ó e aqui ó vai me dar essa quantidade de Goku tá aqui a gente tem que ficar atento aqui no sleep page ó tem a tolerância aqui no caso aqui é recomendada a partir de 15 então você tenta aqui ó na engrenagemzinha colocar aqui ó vai tentando é 15 20 25 30 até conseguir então aqui eu consegui aqui com 30 ó então colocar 30 vou apertar aqui ó em Swap aí vai apertar aqui ó confirmar Swap aí ver que já vai abrir aqui ó automaticamente já abre a meta mais para você dar continuidade aí na sua Transitions galera então você iria apertar aqui ó em aceitar né ó vai apertar em confirmar e aí ó só aguardar a confirmação olha aqui já foi submetido e aí olha aí ó já foi ó já foi a danada olha só isso aqui então se você já entrar aqui na danada né para adicionar aqui na meta mas que é só você ir aqui em adicionar tokens aqui adicionar tokens e joga o contrato aqui dentro para não tem mistério não tem segredo ó o meu já foi adicionado apertar aqui em próximo e ele já está adicionado então vou aqui é mostrar vocês os meus tokens agora já estou com as minhas Google cakes aqui certo então aí para vocês estarem adquirindo é esse mesmo passo a passo aí que eu mostrei a vocês certo tem aqui também na por ruim já que a garotinha esse valor e aí vou deixar para vocês todos os links certo da da Google cake aí das redes sociais do Twitter do telegram certo para vocês entrarem participarem aí e se familiarizarem aí com esse projeto que é incrível galera para concluir aqui ó vamos aí ao roadmap fase 1 foi o lançamento do site o white paper criação das mídias redes sociais dois mil membros no telegram fase 2 parcerias com youtubers parcerias com dubladores com em market cap com em geco fase 3 aplicativo Google cake 50 mil membros no telegram e eventos e a fase 4 100 mil membros no telegram curso de desenho e Google cake shopping então aí sensacional que tem alguns outros contatos para vocês aí entrarem em contato Ok e aí deixem esse like então no mais é isso espero que tenham gostado deixem esse like compartilhem se inscrevam ativar esse ninho qualquer dúvida aí nos comentários e falhoras agora deixem esse like compartilhem se inscrevam ative o sininho para não perder as novidades e não perdão appu a vacation amor うlves E aí